Hoje estou quente, feito brasa Vamos estremecer os alicerces desta casa O jantar, o vinho só pra iniciar Uma boa conversa, vamos comemorar Quero você de lingerie e o perfume bom Quero beijar sua boca, sentir o seu batom Quero te levar ao ápice do prazer Quero fazer amor até o amanhecer Tô que tô com uma vontade louca De fazer amor gostoso e beijar a sua boca Adoro seu sorriso, seu doce perfume Por você, meu bem, morro de ciúmes Sei, parece obsessão, mas é amor Estou louco, muito louco, a todo vapor Quem tem cuida e também valoriza Não dá mole na parada Pois não vacila Hoje estou quente, feito brasa Hoje estou quente, feito brasa Vamos estremecer os alicerces desta casa O jantar, o vinho só pra iniciar Uma boa conversa, vamos comemorar Quero você de lingerie e o perfume bom Quero beijar sua boca, sentir o seu batom Quero te levar ao ápice do prazer Quero fazer amor até o amanhecer Quero que tô com uma vontade louca De fazer amor gostoso e beijar a sua boca Quero que tô com uma vontade louca De fazer amor gostoso e beijar a sua boca Adoro seu sorriso, seu doce perfume Por você, meu bem, morro de ciúmes Sei, parece obsessão, mas é amor Estou louco, muito louco, a todo vapor Quem tem cuida e também valoriza Não dá mole na parada Pois não vacila Pois não vacila Pois não vacila Pois não vacila Tempo Obrigado.